Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre a entrevista que Lula deu ao blog Knockout do Fernando Moraes. O Fernando Moraes estava, além do Lula, com as jornalistas Aline Piva e Ana Roxo. Então, eles conversaram lá no blog Knockout e o Resistência Contemporânea destacou alguns pontos para a gente conversar. Para começar, é importante a gente relembrar alguns pontos. Primeiro, por que Lula foi preso e ficou 580 dias na prisão em Curitiba? Porque ele liderava um projeto político popular no Brasil. E isso ninguém tem dúvida, ninguém tem dúvida. Nem a direita, nem o centro, nem a esquerda. O projeto popular que Lula liderava juntamente com Dilma e as esquerdas era um projeto importante que levou, entre outras coisas, médicos às periferias, ao Brasil profundo. Estou citando um ponto importante. O segundo ponto importante, que vocês também, todos e todas já sabem, O Brasil ampliou a rede de universidades federais, interiorizou as universidades federais, consequentemente levou uma quantidade muito maior de jovens, negros, negras, indígenas, pobres em geral, às universidades. Com a prisão de Lula e o impedimento dele de ser candidato, as esquerdas perderam as eleições para Bolsonaro, para a direita. E a direita está fazendo exatamente o contrário. E nós estamos falando aqui já há bastante tempo. Substituíram um projeto popular por um projeto elitista. E esse projeto elitista, além de destruir a educação pública brasileira, tem a intenção clara, objetiva, de entregar o patrimônio público nas mãos do capital financeiro daqui de fora. Então o Lula foi ao nocaute para conversar também sobre isso. Lula respondeu, por exemplo, que o Brasil precisa ter uma oposição que defenda o patrimônio público brasileiro. Olha o que Lula falou. O PT precisa dizer que tem lado e não ter vergonha das pessoas que o apoiam. O PT, segundo Lula, é o mais importante partido de esquerda da América Latina, o grande partido desse país. Por que vamos abrir mão dessa grandeza? A bronca que se tem contra o PT é por suas virtudes e não pelos seus defeitos. Foi o que eu acabei de falar. O PT, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que tem uma quantidade muito grande de filiados. E, na minha opinião, o Lula está correto. Nas eleições do ano que vem, o partido vai lançar candidatos e candidatas para várias prefeituras do país, principalmente as mais importantes, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife. E, no segundo turno, nos grandes centros, reúne-se, faz aliança com a outra parte da esquerda e não com os golpistas. Isso é fundamental. Lula disse que o partido deve priorizar candidatos próprios nas próximas eleições, como eu acabei de falar. Em relação a Ciro Gomes, olha como é interessante o que ele falou sobre Ciro Gomes, que já anunciou, né? Ciro Gomes, que já anunciou que não participará de uma grande aliança das forças progressistas do país. Lula disse o seguinte, Eu sou grato a ele por ter trabalhado comigo e ter sido leal. O Ciro não é um homem de debate político. É um homem de uma verdade só, que é a dele. Eu fico pensando o que Ciro fez, as coisas boas e ruins. E prefiro ficar com as boas. Ele nos ajudou no governo. Foi o que Lula falou sobre Ciro Gomes. Sobre a suspensão de Moro. Como vocês sabem, o que pode acabar para valer com esse caso no triplex é o Supremo Tribunal Federal votar a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. Olha o que Lula falou. Quero provar que quem montou quadrilha foi Moro e Dallagnol. Sobre fake news, para a gente terminar. Lula reconheceu que a esquerda precisa evoluir no uso político de redes sociais. Como a direita tem feito massivamente. Ele afirmou ainda que o PT vai buscar usar melhor a internet nas próximas eleições. Olha o que ele falou. O PT está engatinhando ainda. Pelo tamanho que é, deveríamos ter uma rede quase imbatível. Mas vamos chegar lá. Mas o PT não deve fazer o jogo rasteiro que eles fazem. Por último, mudança nas ruas. Lula encerrou a entrevista respondendo a Ana Roxo se há a expectativa de reverter o atual quadro de desmonte de direitos promovido pelo governo Bolsonaro. Aí a Lula afirma que só as ruas. Fazer política nas redes sociais é importante. Mas os movimentos de rua e os movimentos de pressão aos deputados e senadores pertinho da casa deles é que pode reverter essa situação de desmonte do Estado brasileiro. Então está aí um pouquinho da entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva ao blog Knockout de Fernando Moraes. Vamos debater. Muito obrigado. Um grande abraço.